Bom dia, em relação a partida, realmente eu não estava fazendo uma boa partida no quesito técnico, que é, no caso, a minha principal função. Isso se deveu, sem dúvida nenhuma, a dois fatores. Uma que eu fiquei quase 15 dias totalmente sem treinar, depois daquele jogo do Juventude. Até a semana do Guarani eu não treinei em nenhum momento, nem trotar. E na semana seguinte eu só treinei na quinta e na sexta. Então, por mais que eu tenha essa parte técnica vantajosa, mas sem dúvida nenhuma você ficar quase 15 dias sem ter o contato com bola, isso dificulta. E sem dúvida nenhuma, em relação ao ombro, já nos treinamentos de quinta e sexta, eu estava muito tenso, sim. Tanto é que o Márcio até pedia para os outros jogadores evitar qualquer contato, porque eu tinha muito medo. À medida que o jogo foi soltando, eu levava uma trombada aí, eu fui ganhando confiança, mas sem dúvida nenhuma que na parte técnica eu não estava muito bem. E perdi um gol que não poderia ter perdido. E depois, graças a Deus, tive a felicidade de encontrar o Isaac ali, uma movimentação muito bacana do Diogo puxando a zaga, assim como o Márcio havia falado que eles saíam na caça. E o Isaac penetrou, então sem dúvida nenhuma que foi uma bonita jogada, um belo passe e um bonito gol. Zotti, na gíria do futebol, a gente ouve falar que se você não está bem no jogo, toca do lado, toca passe curto, mas ali no final do jogo você pegou aquela bola longa, enxergou o Isaac ali. Como que é a cabeça do jogador no momento daquele da partida? Cara, a gente estava muito confiante no jogo, eu particularmente pensava desse jeito. Nós não poderíamos, cara, sair daquele jogo, não tinha outro resultado a não ser uma vitória nossa. 0x0, 1x0 para eles, o tanto que nós atacamos, atacamos. Se não fizemos uma partida brilhante tecnicamente, como foi citado aqui, eu mesmo errei, alguns outros jogadores, mais pela ansiedade. Mas eu acho que, taticamente, foi um dos nossos melhores jogos. Se dizem que a Tombense não veio para jogar e tal, eu concordo discordando, porque eu acho que eles não encontraram espaço. Nós somos lá, por exemplo, contra o Juventude, em certos momentos, a gente conseguiu jogar e tivemos as melhores oportunidades. Mas a maior parte do jogo a gente não conseguiu, devido a uma forte marcação, ao time do Juventude encurtar e deixar a gente só no campo de defesa, tendo que sair com chutão. Então, basicamente, nós fizemos isso com a Tombense. Marcamos mais em cima, você vê que a primeira linha, no caso ali, eu e o Thiago, nós estávamos bem em cima no zagueiro, coisa que antes a gente dava um passo um pouco atrás, preocupando um pouco com os volantes. Então, a gente quis o jogo, nós quisemos jogar o jogo. Eu acho que a vitória veio por merecimento, por justiça, pelo tanto que nós atacamos. Então, foi merecida essa vitória. Jorge, a gente tem conversado com os jogadores durante toda a semana, como de costume, todos vêm aqui e falam que o Botafogo ainda não está classificado. Pensa no Macaé para garantir a sua vaga para a próxima fase. Vai ser um jogo diferente? O Macaé jogando para escapar de um rebaixamento é mais difícil? Como é que você enxerga essa partida contra a equipe carioca, que pode deixar o Botafogo classificado, é a última rodada, mas também tem, no outro lado, um time que luta desesperadamente para não ser rebaixado? A prova que nós não estamos classificados são os números. Então, realmente não estamos classificados. Em relação à briga por rebaixamento, eu acho que o exemplo nós tivemos aqui dentro esse ano, o quanto que os jogadores se redobraram, se concentraram, se fecharam para sair do descenso do paulista. Então, eles lá não estão sendo diferentes, eles estão se mobilizando. O treinador tirou quatro jogadores deles, que tinham dois cartões para jogar contra o Juventude, que no ponto de vista dele, ele pensava que uma derrota para o Juventude seria normal. Então, ele tirou os jogadores poupando, pensando, exclusivamente nesse jogo. Eu acho que se fosse diferente, nós tendo que vir dentro de casa, nós íamos buscar a vitória a todo instante, a todo momento, a qualquer custo, porque eles dependem única e exclusivamente deles. E quando você depende só de você, eu acho mais fácil. Mas, por outro lado, também eles vão encontrar um time muito bom, que fez um bom jogo, né? Em um confronto direto contra a Tombense. Então, nós temos que explorar, de repente, esse nervosismo deles. É claro que nós, teoricamente, nós estamos um pouco mais tranquilos, né? Porque é uma sucessão de resultados que tem que dar para a gente não classificar. Mas nós não podemos confundir essa tranquilidade com sonolência, com, sei lá, enfim, esse tipo de distração. Nós temos que ir lá, muito concentrado. Tanto é que o Márcio não vai poupar ninguém desse jogo, né? Não sei quem ele vai escalar, mas já falou que vai levar todo mundo, mesmo quem tem dois amarelos, porque a gente está vendo a importância do jogo. E por que não, de repente, um tropeço do Boa, né? E uma vitória nossa, a gente pode chegar à segunda colocação. Acho que o futebol tem provado a todo instante que os resultados, eles podem acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, que eles vão se mobilizar muito. É muito perigoso, mas eles sabem que também não podem se atirar. Acho que eles têm 90 minutos. Acredito que nos primeiros 45 minutos eles vão estudar a equipe da gente. Vão esperar o resultado de tombos, né? Entre tombense e portuguesa. Porque eles sabem também que um empate pode salvar eles. Então, vai ser um jogo muito estudado. E, ao final, a gente espera sair com pontos. Seja um ou três, para sair definitivamente com essa classificação. Osotti, hoje no futebol, a preparação física prevalece muito. E o jogador no seu estilo, você acredita que sente um pouco mais de dificuldade por ser um jogador mais técnico? E vale a confiança do técnico, como você já tem a confiança do Márcio Fernandes, para que segure, às vezes, até o final do jogo? Como você pode decidir no lance? Como decidiu, então, contra o tombense? É, particularmente esse jogo, eu estava até conversando com o Jaime, né? Que é o nosso preparador físico. Fiquei surpreso um pouco por ir até o final. Porque, como você disse, eu tenho essa dificuldade, eu tenho um desgaste a mais. Eu demoro mais a recuperar que outro atleta em relação a um jogo para o outro. Né? Esse jogo eu consegui ir. E você vê o gol, saiu, a jogada saiu aos 39, né? 40 do segundo tempo. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo também. É de concentrar, beber muito líquido, gatorade, se alimentar bastante, descansar bastante, né? É, aproveitar a oportunidade aqui, senão os caras vão me puxar a orelha de novo. Agradecer a fisioterapia lá, que fez um trabalho fantástico. Uma lesão que, de repente, seria no mínimo aí umas três semanas, né? Eles conseguiram me recuperar em duas semanas. Então, agradecer ao pessoal do departamento médico. Mas, eu acho que é importante, cara. Eu tenho que tentar, às vezes, também, me dosar ao máximo. Para, como você falou, tentar ir até o final do jogo. Um lance ou outro pode se definir, né? Hoje, acho que o esquema me favorece bastante. Tem dois caras de velocidade. Tem um centroavante na minha frente. Tem dois volantes que sabem jogar. Hoje, para o meia, isso é muito importante, ter esse leque de opções. Então, estou me sentindo muito à vontade. Estou encaixado na equipe, né? Então, acho que estou feliz por esse momento. Espero aproveitar e, quem sabe, aí com esse acesso. Zotti, bom dia. Com relação a esse jogo específico do Macaé, você entende que o Botafogo já entra classificado dentro do jogo, que o 0x0 já dá a classificação para o Botafogo. A responsabilidade maior de buscar o resultado passa a ser deles. O Botafogo tem que mesmo ficar na espera para ver o que o Macaé vai fazer. Ou você acha que o Botafogo tem que tomar iniciativa, já ir para cima e tentar definir logo a partida? Não, não. Acho que nós temos que esperar. Acho que a responsabilidade maior é deles. Porque nós estamos buscando uma vaga de classificação. Sem dúvida nenhuma que isso daí é uma responsabilidade muito grande também. Mas uma queda no clube é muito ruim, cara. É uma responsabilidade muito grande. Nós temos uma possibilidade de chegar em segundo, porém, não sei até que ponto que o Guaratinguetá pode surpreender o Boa. A gente não acredita nessa hipótese. Mas a gente tem que estudar o jogo e saber que o empate nos dá a classificação. Até mesmo uma derrota simples e os outros resultados. Então, nós temos que ir jogando o jogo, cara. Acho que a responsabilidade maior sim é deles. Eles vão ter que sair para o jogo. Esse tipo de jogo é bom para a gente. Nós temos uma boa posse de bola e temos jogadores rápidos. E temos jogadores que podem finalizar, tanto o Thiago como o Isaac. Então, a nossa bola parada melhorou muito. Tanto defensiva como ofensivamente. Então, nós temos que esperar o jogo, deixar eles tomarem conta. Eu acredito, como eu disse aqui, que eles devem esperar os primeiros 45 minutos para saber o resultado de lá, da Tombense e da Portuguesa. Até porque a Tombense vem sendo. Ela tem uma chance, por menor que seja, mas ela tem uma chance de se classificar. Então, eu acredito que ela vai jogar para ganhar. E em caso de vitória da Tombense, até uma derrota do Macaé, eles se salvam. Então, acho que vai ser um jogo estudado. Onde as equipes vão ter o máximo de cautela para não se arriscar tanto. E aí sim, à medida que o jogo for correndo e os resultados forem acontecendo dos outros jogos, aí uma equipe ou outra vai começar a tomar a sua atitude. Zotti, para encerrar da minha parte, queria só sair um pouquinho do prêmulo aí do jogo. Falar de você que o Marços, toda vez que ele vem na coletiva, ele cita a força do elenco e fala que em algumas contratações que ele indicou, uma do seu caso, o pessoal não sabia se ia virar. Até porque tinha um certo desconhecimento, apesar de você já ter um nome no futebol. E aí você entrou nas graças da torcida, tanto é que o pessoal está te chamando até de maestro. Como é que você vê esse seu desempenho? Lógico que falta esse jogo, mas fazendo aí um resumo dessa primeira fase, a sua chegada ao Botafogo e hoje você tendo aí essa responsabilidade, tendo esse carinho por parte da torcida nesse clube aqui, junto com o Marcio e com os outros companheiros seus. Cara, eu estou muito feliz com esse momento. individual, coletivamente, os resultados falam isso. Eu não sou muito de fazer gols aqui, acabei fazendo quatro gols. Tenho algumas assistências também. Eu estou agradecendo ao Marcio, a Deus primeiramente ao Marcio, pela oportunidade, ele trabalhou comigo ano passado. E o que ele me transformou dentro de campo lá no Vila foi algo fantástico. E aqui, cara, como eu disse aqui, nós temos dois atacantes, eu digo no esquema, no grupo nós temos atacantes de muita qualidade. Então, por meio, você ter dois atacantes de velocidade, com mais um centroavante, são muitas opções. E mais do que isso, são jogadores de muita inteligência. Tanto é, como eu disse, na jogada do gol, está certo que eu lanço a bola, mas se não tem a movimentação do Diogo e a entrada do Isaac, aquilo ali não aconteceria. Então, são jogadores inteligentes que facilitam aquilo ali. Então, estou muito feliz com esse momento. Espero que continue até o dia 6 de novembro, principalmente com o acesso antes, mas aí já é para o clube. Depois, a busca do título é para nós, grupo de jogadores de comissão. E aí E aí Amém.